E hoje em Londres, a repórter Daniela Almeida acompanhou o evento que marca a contagem regressiva para as Olimpíadas de 2016. A imprensa internacional conheceu nesta sexta-feira em Londres os preparativos para os Jogos Olímpicos de 2016. O evento marcou também a contagem regressiva a partir deste domingo de exatos quatro anos para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Juntos por videoconferência, representantes da Empresa Olímpica Municipal Direto do Brasil e do Comitê Organizador em Londres mostraram projetos de arquitetura das instalações olímpicas e detalharam investimentos na cidade, dividida em quatro setores, Barra da Tijuca, Deodoro, Copacabana e Maracanã. Também foram explicados os planos de ampliação do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, da mobilidade urbana local, com os VLTs, e a quase duplicação da rede hoteleira, para receber os visitantes, benfeitorias que vão ficar para os moradores. Durante a apresentação do Comitê Organizador do Rio 2016, aqui na Casa Brasil, foi ressaltada a importância do governo federal na preparação dos Jogos em quatro anos. O governo federal tem vários papéis na realização, planejamento e entrega dos Jogos em 2016. Toda a parte de desenvolvimento de portos e aeroportos, toda a parte de liberação de equipamento, entrada de equipamento, gestão de frequência, sistema de saúde, emissão de visto, parte de importação de materiais para a organização dos Jogos. Enfim, o governo federal acho que participa, eu não sei, não me lembro aqui de qual, mas acho que com mais de 14 ministérios que terminam por estar envolvidos nos Jogos Rio 2016, na preparação e na entrega dos Jogos.